Olá, tudo bem? Eu sou o William Costa, fundador do Instituto Shifu de Desenvolvimento Humano e eu vim aqui falar mais uma vez sobre o Tai Chi com você, porque o Tai Chi é parte do nosso método, do método Shifu. Nós do Instituto temos a missão de dar um ponto final na busca das pessoas por prosperidade, por significado de vida, por propósito de vida. E eu imagino que se você está assistindo esse vídeo hoje é porque ele de alguma forma caiu no seu colo para que você pudesse desfrutar desse conteúdo. Então aproveite. Hoje eu vim responder a seguinte pergunta, quando é que eu devo procurar praticar o Tai Chi? Tchau. 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 Existem alguns momentos que são cruciais. Você pode ir quando você quiser, mas existem alguns momentos que são muito importantes. Então eu vou citar alguns deles para você. Primeiro é quando você está estressado. Sabe aquele estresse do trabalho ou um estresse familiar ou um estresse no mundo social com seus amigos, com seus conhecidos. Quando você está nesse nível onde o estresse está começando a se tornar uma coisa física, por exemplo, deu tremedeira em você, deu taquicardia, faltou ar, é um bom momento para você procurar o Tai Chi. Claro, provavelmente também é um bom momento para você procurar um médico, mas o Tai Chi vai provavelmente te ajudar bastante a lidar com esse seu excesso de estresse. Porque o estresse no fundo ele é bom, ele só precisa ser bem administrado. E se você quiser aprofundar um pouquinho mais esse tema comigo, você vai passar a buscar assistir essa sequência de vídeos sobre o Tai Chi. Porque nessa sequência eu vou responder essa pergunta, tá bom? Outra coisa, outro momento interessante. Quando você tem insônia. Poxa vida, a gente vive em dias tão agitados, tão cheios de cobranças, de prazos. Então, isso até entra num outro ponto que eu já ia falar, mas... Sabe quando você é muito pressionado, ou quando você fez alguma coisa irreversível e você começa a ficar muito preocupado com insônia, ou você dorme e não descansa, ou você não consegue dormir, sabe quando isso acontece? Pois é, é um bom momento para você procurar fazer o Tai Chi. Existe uma relação muito gostosa e muito íntima de respiração nas práticas do Tai Chi, independente do estilo de Tai Chi. Outro momento importante. Quando você está nervoso, agressivo, eu sei que pode ser até não natural, não usual, mas praticar o Tai Chi no momento em que está nervoso é um super remédio contra o nervosismo. É um exercício de paciência muito grande. Então, vale muito a pena e existem lá, eu já falei nos últimos vídeos, se você não assistiu, esse aqui é o quarto vídeo da série, assiste lá os outros vídeos que já foram produzidos, porque lá eu falo muito sobre três frases que têm a ver muito com essa característica. É vencer o movimento com a quietude, vencer a dureza com a suavidade, entendeu? Vencer a velocidade com a lerdeza, com o que é lento. O Tai Chi tem essa proposta e eu sei, às vezes é bom demais para ser verdade, ou estranha essa proposta, mas funciona. Funciona mesmo. Vale a pena você assistir os outros vídeos e entender um pouco mais do que eu estou falando. Outro momento importante para você buscar o Tai Chi é quando você não está vivendo o momento presente. O que é isso? O que quer dizer isso? Sabe quando você está ansioso? Tem alguma coisa no futuro que me soa como uma ameaça. Então eu preciso ficar preocupado com isso, ansioso. Você não está vivendo o momento presente, você está vivendo o futuro no presente. Preocupado com o futuro. Ou quando você vive o passado, depressivo. Ah, aconteceu uma coisa no passado que eu quero remoer e remoer e reviver. Então você, na verdade, não vive o momento presente, você vive o passado no momento presente. Então o Tai Chi vai te ajudar a viver o momento presente com plenitude. No vídeo anterior, se eu não me engano, eu até fiz uma técnica para te mostrar o quanto isso é usual. Eu te mostrei por meio de respiração e uma meditação rápida sobre como você consegue ficar presente. Volta no vídeo anterior e assiste que vale muito a pena. Quando você se sente desconcentrado, com falta de foco. Sabe, você vai iniciar uma tarefa e aí você se dispersa, entra lá no Facebook e começa a ver o que não tem nada a ver. Você entra no YouTube e começa a ver vídeo, começa a dispersar a sua atenção. Ou, recorrentemente, você conversando com as pessoas, ao invés de você focar num assunto, você busca outros assuntos. A gente te dá, com o Tai Chi, uma noção de como ser mais assertivo, mais resiliente. E conseguir até ser mais focado mesmo, sabe? Se eu iniciei num assunto, eu vou até o final nesse assunto e vou concluí-lo. Outro momento muito importante, eu até preparei um conteúdo especial para você sobre isso. É sobre angústia. Sabe aquele momento em que você se sente angustiado por qualquer motivo? É. A angústia é um momento da vida da gente que a gente sabe que a gente é impotente. Que não temos o que fazer. Independente da nossa vontade, da nossa força de vontade, algo que não está sob o nosso controle acontece. É esse o momento da angústia. Vou dar um exemplo para você. Quando alguém morre, ou quando você se separa da mulher, ou quando você perde o emprego, são momentos que a gente fica angustiado. E essa angústia a gente considera como sendo um momento de luto. Existe hoje já, a Elisabeth Kubler-Ross desenvolveu uma teoria dos cinco estágios do luto. Então eu preparei um vídeo especial para você, está aqui na descrição desse vídeo, para que você possa desfrutar desse conteúdo, para saber como sair desse momento de luto, desse momento de angústia. Então olha só que interessante, estou te entregando mais do que eu prometi que ia entregar. Ao invés de eu falar só de Tai Chi, eu vou te passar uma técnica, uma coisa importante, que pode realmente já te ajudar. Além da angústia, existe momento de quando você está desanimado. Sabe quando o seu olho só enxerga as coisas que são desanimadoras? Por exemplo, eu não vou trabalhar hoje porque... Ah, vou pegar aquele ônibus lotado, cheio de gente fedida. Vai demorar para caramba, mais de uma hora de viagem. A sua mente só registra o que é de negativo. Ao invés de você parar e pensar, poxa, hoje eu posso fazer no meu trabalho o que eu nunca fiz. Um desafio novo. Me exercitar a mente. Eu posso passar a dar um resultado que eu nunca dei. Enfim. Então o desânimo, ele vem disso. O ânima é o espírito que existe dentro da gente. Se eu estou desanimado, eu estou sem ânimo. Estou sem o espírito. Então eu estou morrendo aos poucos, no fundo, no fundo. A gente com o Tai Chi consegue te ajudar a dar um up nisso. Porque algumas posturas do Tai Chi até ajudam nisso. Funcionam como âncoras emocionais. Outro momento muito importante, mas muito importante mesmo. É quando você é perfeccionista. Não admite erro. Não admite a falha humana. O Tai Chi vem ajudar nisso. Porque o Tai Chi não é como, por exemplo, no Kung Fu, que um soco tem que ser estendido. Não. O Tai Chi, ele é mais abstrato. E quem é perfeccionista vai ficar doido com essa abstração. Porque não sabe como é que tem que se portar. Não tem os referenciais. E isso vai exercitar um campo, uma área do cérebro que é responsável por outras coisas super importantes. Provavelmente você não tenha exercitado. A parte mais legal disso tudo é que isso tudo está dentro do método Shifu. Eu te convido a conhecer o método Shifu. Entra lá, www.institutoshifu.com.br Te convido a entrar e conhecer muito mais do que eu tenho para te dizer sobre consciência de corpo, sobre quem é você, sobre a tua missão de vida. Se você ainda não descobriu qual é o teu propósito de vida, eu posso te ajudar. O nosso instituto tem um trabalho muito forte com relação a isso. Então, engaje-se no nosso instituto, conheça a nossa fanpage no Facebook, o nosso perfil lá no Instagram. Todos os dias a gente posta alguma coisa muito relevante, muito interessante para esse viés da nossa vida, que é encontrar o significado. Por que a gente está aqui, vivendo essa vida, fazendo o que faz? Se você gostou, curte o vídeo, inscreva-se no nosso canal, comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo, se quer adicionar algum comentário, se quer fazer alguma pergunta, se você tem mais conhecimento do que eu passei, passa, porque para a gente é sempre muito importante. Tá bom? Eu deixo aqui o meu forte abraço a você e espero no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend